E temos a nova versão do programa de Luciana de Mendes! Muito obrigada! E vocês começaram a carreira muito cedo, as duas. Vivi com 12 anos, começou a carreira de modelo, né? É. Porque é muito cedo pra alguém. Pra você, pra mim, não. Porque eu tenho 38 e não começou a minha até hoje. Olha, se for ver a Augusta Manoela, por exemplo, já não era cedo pra mim, né? Foi mal o que tatava. Não, por exemplo, a Maísa. Dei ponto de corte. Então, se quiser cortar, é só falar. Por exemplo, a Maísa, vai direto. Maísa começou muito criança, aí sim eu comecei mais velha. Mas elas crescem, amor, elas crescem. Qual a pergunta? Que pergunta? Tinha? Tinha! Não lembrava de pergunta. Começou daqui. Ele também começou muito cedo fazendo teste pra comercial. Foi. Comecei com 8 anos. Não fazer teatro antes? Começou na televisão fazer um teste. Eu fui fazer teatro quando eu vim pro Rio. Depois dos 12. Quando eu vim pra Malhação tinha 12. Mas antes eu já tinha feito Sandy Júnior. Mas eu até gostaria de ter estudado mais. Ter feito uma faculdade. Eu não consegui. Vamos fazer juntas. Não, Lelê. Não precisa ser atriz pra ser atriz, não. Não, sabe por quê? Eu tô nervosa um pouco. Desculpa, eu sou sua. Meu amor, você acha que eu... Ah, tá. Você acha que eu tô assim, normal? Não, querida. Eu tô fingindo uma vez. Meninas, o que vocês estão falando aí, vocês duas, que eu não tô participando há horas? Tá. Isso. E Lelê deu uma entrevista uma vez dizendo que ama fazer teste e gosta de fazer teste. Gosto de fazer teste. Gosto de fazer teste. Porque você passa, né, Lelê? Em todos os testes. Eu sempre penso assim, eles precisam da gente. Eles precisam de uma atriz que faça isso. Porque a gente sempre fica falando assim, ai, essa oportunidade, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, me dê. Claro, é isso também. Mas assim, falam, eles precisam de uma atriz como eu. Então eu penso isso e vou indo e... Mas então acho que é isso também, pras pessoas que estão assistindo que querem ser atrizes, desistam. Então a gente vai mostrar como é que funciona um teste no quadro. A gente te liga! Vamos começar esse teste para esse musical maravilhoso. Então eu gostaria de pedir a primeira atriz que fosse à frente, dissesse pra frente o seu nome e a sua idade. Marilene, doze. Doze? É menor, não pode fazer esse musical, desculpa. Tá. Vamos à próxima... Próxima? É... Seu nome? Josefina47. Nome escroto não tem como. Pode ir, por favor. É... Seu nome? É... Meu nome é Jefferson, eu tenho 32. Ah, eu gostei. Não tenho muito o que... Posso só mostrar uma coisinha? Pode, pode, pode. Uma... Ah! Não, esse grito aí foi escroto, então... Pode ir embora. Até pisei na minha saia, fiquei presa aqui, foi maravilhoso. Oi, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem-vinda, qual é o seu nome? Fiuk. Fiuk, você... Você é músico... Eu fumo. Página 37, o monólogo. Vambora. Era uma vez nos Campos Verdes... Não comece, é 37 já, era uma vez a página 1, por favor. Obrigado. Valeu. Olá, quem é você? Leda Nagli! Meu amor, o que você preparou pra gente dança? É... É... Uau! Não reconheceu o que eu sou? Darcisa, né? É. E agora, faça a revista pra... Pra... Vitória. Lele, você tem 20 anos de carreira. E você tem quantos anos agora? Desculpa. 32. 32. Você tem praticamente o dobro do ano de carreira do que você tem de idade. É. Se você tivesse mais de 20 anos, você teria, assim, 40? Dois? É, por aí. Uma conta que não fiz. Lele, quando você fez Onde Tá Meu Coração, você tava grávida. É. Eu vi duas vezes essa série. Eu não vejo nem meu programa, eu vi duas vezes. Sério, eu fiquei apaixonada, você tá ali totalmente entregue, você é maravilhosa, boa pra caralho. E como foi fazer o seu primeiro trabalho junto? Porque eu gravei o Lady Night com a Clara. E ela me atrapalhou pra caralho. Ah, eu te acompanhei, a gente se falava muito, né? Teve uma gravidez com mil intercorrências, assim, e ainda assim você vinha gravar, muito inspiradora, tá? É muito guerreira. Cara, eu tive uma gestação tranquila. Eu acho que o Uri me ajudou. Era uma personagem muito sombria, né? Que tava vivendo uma adicção com o crack. Mas o fato de eu estar grávida, fazia com que eu tivesse um autocuidado e uma generosidade comigo mesma, sabe? Que ele me ajudou no processo inteiro. E eu acho que é uma metáfora pra adicção, pro dependente químico, pro crack, pra cracolândia, que sempre onde tem sombra tem luz. Ai, que linda, né? Então, eu vivi isso, porque eu tava com o Uri, que significa minha luz em hebraico. E a gente fez essa jornada juntos, né? E eu tive mulheres também que estavam me cercando e que me apoiaram pra gente trabalhar grávida. Você sabe o quanto isso é difícil, quantas pessoas viram o nariz e acham que é ruim, né? E os empregadores, os trabalhos. Então, eu sou muito grata a essa experiência que eu tive e eu gostaria um dia que as mulheres todas pudessem ser livres pra escolher se ter filho ou não ter filho. e serem apoiadas com as suas famílias, sejam elas quais forem. E é isso. Não, mas é... Eu faço questão de hoje em dia falar, não sei se vai ter outro filho ou não, mas que essa não-romantização da gravidez, sabe? A minha foi tão difícil e isso me atrapalhou tanto. Até na minha conexão com a Clara, eu ficava pensando, meu Deus, eu tô achando horrível. Será que eu vou amar minha filha? E não amo. Caraca, eu amo minha filha mais que tudo. Ela é maravilhosa, mas eu achava muito importante também. Isso ser permitido, né? Porque a gente acha estranho. É um corpo estranho. É uma pessoa. Eu lembro que no início eu fiquei feliz. E aí mais que falou, vocês podem ir embora, pra casa. Eu falei, já? Mas... Com ele? É uma coisa meio... Mas quem é esse ser, né? Eu não sei. Assim... Eu não tive essa sensação, assim... E dia após dia eu fui conhecendo, eu fui sentindo o cheirinho, eu fui ouvindo o som, eu fui vendo uma voz, eu fui criando essa relação com o meu filho, assim, aos pouquinhos. E eu acho isso tão saudável também, né? Sim. Que o processo seja único e que a gente seja livre pra viver isso no tempo que tiver que viver. Sabe que quando eu passei muito mal na gravidez, uma das primeiras frases que eu ouvi depois que a Clara nasceu foi... Desculpa, eu tô me segurando. Não posso dar um vírus agora, não, que eu tô no meio de um papo, querida. Que isso? O vírus do nada! Ela tava falando muito bonito e eu tava aqui, tipo... E eu tive baby blues, né? E foi tão... Eu me perdi, Vitória. Me perdi. E vocês... Tem uma coisa que o mercado... Agora é uma pergunta séria. Bial mandou pra gente. Porque Bial... Não sei nem quem é Bial. Tem uma coisa que o mercado quer sempre colocar uma atriz contra a outra. Né? Uma mulher contra a outra no mercado, né? Só pode ter uma, a nova, não sei quem. E não acontece normalmente isso com os homens. Como é que vocês enxergam isso? Perguntinha séria do nada mesmo? Lembrando que a Letícia já falou mal de você. Ou não tem isso? A gente não tá... Não, eu acho que tem. Eu acho que tem. A maldade existe, né? Tá aí no coração de todas as pessoas. E... Mas é uma besteira. Porque cada um traz a sua singularidade, né? A sua história de vida, a sua trajetória. Cada uma veio de um lugar. Cada uma gosta de uma coisa. A gente é único. A gente não tem que ficar desejando o que o outro tem. Porque o que é do outro é do outro. Mas eu queria ter o rosto. E eu queria ter o rosto. Me senti péssimo agora. Ai, tá, tá. E tem outra coisa também que é, né? Atrizes muito lindas têm essa pressão. Né? Ah, tem que estar sempre linda, né? O homem pode envelhecer e ficar charmoso. A ruga é bonita. É, tá tudo lindo. É, é. E as mulheres não. Vão envelhecendo. Eu nasci envelhecida já. Mas as mulheres vão ter sempre essa pressão. Você era aquela criança com cara de senhor? É, era criança idosa. Eu tava num grupo do Orkut. Criança idosa. Era a minha cara lá. Mas a criança com cara de senhor. Não foi nem de senhora. Obrigada. Mas tem essa pressão, né? De ter sempre um padrão de beleza. Lembrando que vocês fazem parte desse padrão. Vocês vivem nessa coisa? Vocês se sentem impressionadas nesse sentido? Eu me sinto impressionada por mim mesma. Sobre qualquer tipo de coisa. Na verdade, esse é meu assunto na terapia. Que é como eu me cobro, me critico demais em todos os aspectos. E sua terapeuta não fala nada? Ela fala muita coisa. Mas eu consigo sempre falar mais que ela. Eu também. Eu pago a terapeuta da minha terapeuta há anos. Porque ela fica super traumatizada. Lele é super... Se arruma em casa, né? Eu gosto. Eu acho divertido, sabe? Eu acho que quando é divertido, quando é engraçado... Eu brinco com meu filho também. Porque eu acho que a gente tem essa onda... Ele gosta de também usar bolsa, pegar maquiagem. Eu acho que não tem isso, assim. Pelo menos na minha casa, eu vivo do jeito que eu gostaria muito que o mundo fosse, sabe? Inclusive, Uri, que é o filho de Lele, é o único amigo que a minha filha tem. Lembra quando a gente colocou os dois pra se encontrarem? Já grandinhos? Sim, eles dançaram. E trombaram. E bateram com a cabeça, os dois choraram. Como foi? Não, mas a gente colocou... Eles vão se abraçar. Bateram. E choraram. E a gente, ah, criança, como é bom, criança machucada. Foi tão maravilhoso. Foi, foi. E Vitória nasceu no dia 12 de outubro. Sim. Que é o mesmo dia de Sérgio Malandro. Eu achei que você ia falar que era o dia das crianças. Não, do Sérgio Malandro. Mas tá. E Lele nasceu dia 29 de dezembro. 30. 30. Mas se puder mudar no cartório pra gente não poder errar aqui hoje. Mas é aquela data que atrapalhou... Ou o Natal da sua família, um réveillon. Ah, você falou... Não, eu não entendi. A gente também não entende. A gente já bateu na porta, pediu doce e você deu. Ah. É a história do começo. Não, o que eu quis dizer é... Por exemplo, tá? Você... Eu dei um beijo lá na minha mulher, não sei o quê. Aí muita gente veio e falou... Cara, você deu um beijo. E pra mim aquilo é muito natural. E aí eu fiquei metade de mim muito feliz com a repercussão que isso teve. Muito feliz. E outra metade de mim meio chocada com tipo... Nossa, mas a gente ainda precisa... As pessoas ficaram ainda chocadas. Tipo, nossa, teve um beijo. Sabe? Tipo, as pessoas dão um selinho o tempo inteiro na rede... Em rede nacional e ninguém fala nada porque eu dei um beijo. Sabe? Eu acho que você insere cenas e faz as pessoas pensarem de um outro jeito. É porque o seu amor não pode ser visto na televisão. É isso. Eu dei um selinho nela. Eu dei um selinho nela. Ah, tá um link, 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 link. Que é o seguinte. A gente quer saber mais sobre a vida de vocês. Eu tenho curiosidade pra saber. Eu gostaria de assistir. De estar lá. De participar. Às vezes fazer só uma dedinha e fazer vocês felizes. Colocar um dedo em cada cu. E queria saber. Posso fazer um checklist com vocês? Pode. Esse é o checklist de sexo. É um checklist todo. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, infelizmente, vai tomar no seu corpo. Vocês acham que importa... Vamos sobre canto. Importa o tamanho do bastão ou dá uma simples lapela? Às vezes faz uma super apresentação, um pocket maravilhoso. Cara, não. Eu acho que é uma questão de desenvoltura mesmo. Não de tamanho. De tamanho não é documento. De microfone? O que é isso? Não, microfones pequenininhos que são superpotentes. Viu, Rafinha? Minha potência é bacana. Eu falo pra ele. Ah, fica chorando inseguro. O quê? Cadê? Porra. Excelente, meu amor. Ele fica puto comigo. O homem fica puto com ele. Vocês são mais de fazer uma coisinha bem... Alguma coisa. Uma bolsa noja, um bosco. Ou é mais... O araqueto, o araqueto! Eu gosto de dinâmicas... De dinâmicas diferentes. Passear, né, Lele? Passear. Vamos circular pelos gêneros. É... É... É isso aí mesmo. Eu sou mais do araqueto. É. Você é do araqueto. 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 Araqueto, dito feito. Vocês são de bis? Eu sou super bis. Tri bis, patro bis. Super, super. Tri não. Eu sou do bis, ó. Eu gosto. Bicho, excelente bis. É. Vocês... E com mulher também tem uma coisa que eu tô descobrindo, tô nessa fase, né? Casamento, aquela... Que é isso. Mulher também é diferente ali a hora de você... Como é que era a analogia? De cantar. É diferente. Né? Porque você, às vezes, dá mais bis do que, às vezes... Ah, não me... Ah, Vitória, para de... Ah, Vitória! Ah, Vitória! Ah! Ah, não me deprime! Vitória tá me irritando, tá? É, ah, feliz, canto pra caralho, tudo já tem show. É? Não, mas é importante a gente conhecer a nossa música. Nossa! Lelê também... Fala. Lelê, você também curte um instrumento de... Sopro, sopro? Sopro. Gaita. Sopro, sim, sim. Mas tem que tocar um instrumento de cada vez. Eu não gosto de... Você toca uma gaita e passa um banjo, entendeu? Já fica meio... Passa um banjo, né? Você... Lelê toca flauta? É, toca o flauta, por exemplo. Mas já tocou... O boé? Já tocou... Estranão, já tocou... Trompa. Já tocou trompa, já tocou trompa, é isso? Já tocou trompa? Quem sabe, né? O que é trompa, né? Isso é assim, né? Pra mim, eles botaram uma gaita pra você. É assim, já tocou trompa. É assim, já tocou trompa.